Primeira parte do treinamento sobre introdução à revisão sistemática de literatura e meta-análise, com Ana Carolina Alencar, realizado em 4 de outubro de 2023, na Biblioteca Central da Unirio. A gente vai falar hoje sobre uma introdução à revisão sistemática e meta-análise. Eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou enfermeira, fiz meu mestrado na Escola de Enfermagem da USP, trabalho com prática baseada em evidências já desde essa época, então tive alguns espaços diferentes aí, tanto no Ministério da Saúde, também em instituições privadas, como essas editoras de publicação científica. Então hoje eu trabalho na Walters Puer, que é uma empresa que fornece conteúdo para o portal de periódicos da Capes. Então essas apresentações, elas estão vinculadas a essa parceria com o portal de periódicos da Capes. Eu vou explicar um pouquinho aí, fazer uma introdução, e aí depois a gente começa o nosso tema de hoje. Bom, só para explicar um pouquinho, a Walters Puer tem aí serviços relacionados à tecnologia em saúde. Então a plataforma que está dentro do portal de periódicos se chama Ovid. E é uma plataforma que tem desde revistas científicas, que o portal contrata, da Walters Puer, até livros e aí alguns outros conteúdos. A Walters é a mesma empresa do Up to Date, não sei se vocês conhecem, a plataforma de síntese de evidências e suporte à decisão clínica, que é muito utilizada pela medicina. Então nós somos a mesma empresa. E aí a área de especialidade, aí é a área da saúde, e sempre voltada para esses conteúdos que são mais atualizados, que são voltados para a qualificação da prática assistencial ou de pesquisa em saúde. No portal de periódicos vocês conseguem acessar então a Ovid, que é bastante utilizada nas revisões sistemáticas, nas revisões de escopo, nas revisões integrativas, enfim, tem várias possibilidades de uso aí da Ovid. Essa é a lista de presença. Então, a gente certifica em parceria com o portal de periódicos. Vocês podem apontar o celular com QR Code e preencher aí o formulário para essa sessão. Para cada uma das sessões eu vou abrir esse formulário de novo. Eu sempre envio os certificados aí no primeiro dia, último, próximo mês. Você pode, desculpa, como é o nome dela? Cristina. Cristina, sim. A gente pode ajudá-la depois com a inscrição, tá bom? Para poder, tá bom. Para fazer o link para que você receba o certificado também. Tá bom? Aí, quando vocês estiverem ok, a gente passa para dar a sequência. Então, é um por vez, né? É, um por vez. Ele só vai deixar você marcar uma vez. E quando os grupos mudam, né, de uma sessão para a outra, aí eu apresento a página. Você comentou a fazer um motivo, não? Pode. Não é, entendeu? Você fala do vídeo, é o final final, é uma outra sessão. Up to date. Isso. Cada, todas as três, estão disponíveis. Não. É, de repente, o up to date está disponível pela EBSER. Então, hospitais universitários que estão dentro da EBSER têm acesso ao up to date, que é a plataforma de síntese de evidências. Ah, é aquela segunda, segunda coisa, né? Mas das bases de dados mesmo, acho que só o up to date. Sim. E aí, tem revistas dentro da OVT, que aí podem ser revistas de enfermagem, são multidisciplinárias, né? Tem várias revistas de, ou de alto fator de impacto, ou alta qualidade. É bem interessante. A Medline também está disponível dentro da OVT. Então, não sei se vocês sabem, a Medline, além de... Ela é um índice do PubMed, ela está disponível no PubMed. Mas ela também pode ser acessada em plataformas de pesquisa avançada. E aí, vocês... Por exemplo, a OVT, ela permite uma busca mais assertiva do PubMed. Então, em revisões sistemáticas, em geral, os pesquisadores preferem não precisar na OVT, né? Fazer a busca de Medline em OVT. Ela já está vendo a OVT, mas o pesquisador... Medline, sim. Tudo bem? Vou seguir aqui, gente? Vou passar o ar aqui aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a prática baseada em evidências para contextualizar, né? Esse desenvolvimento das revisões sistemáticas e meta-análise. E depois a gente vai passar para o conteúdo em si, num cenário de quais são os critérios essenciais para a gente fazer uma revisão sistemática, tá? Vocês podem interromper a qualquer momento, fazer perguntas. Fiquem bastante à vontade aí, confortáveis, para conversar comigo. Então, eu sempre trago essa informação relacionada aos diferentes tipos de síntese de conhecimento, né? Ou aos diferentes tipos de revisão de literatura aí. Então, nós temos aqui dois estudos. Uma de 2009, que traz aí a identificação de 14 tipos diferentes de revisão de literatura. O outro é de 2016, que traz 15 tipos diferentes de revisão de literatura. E existe uma nova revisão de escopo que já foi protocolada por esse mesmo grupo aqui. que é da FRI, que é uma especialista aí em síntese de conhecimento. Então, eles protocolaram, nesse ano, se eu não me engano, uma revisão de escopo JBI, que está novamente fazendo aí um mapeamento dos tipos de revisão de literatura, dos tipos de síntese de conhecimento. Qual é o objetivo de saber que existem aí hoje mapeados 25 métodos de síntese de conhecimento? É que para responder as nossas perguntas de pesquisa, para responder o objetivo das nossas perguntas de pesquisa, eu vou identificar qual é o melhor método que vai me ajudar a responder essa pergunta de pesquisa. Então, eu nunca faço o caminho contrário. Eu nunca começo o meu trabalho científico dizendo que eu quero fazer uma revisão de escopo, eu vou fazer uma revisão sistemática. E aí eu pego uma pergunta de pesquisa e eu tento encaixar ela a todo custo dentro daquela metodologia. Então, o caminho é o caminho inverso. Primeiro, eu tenho a pergunta de pesquisa, a gente vai passar por ela também, e a partir da minha pergunta de pesquisa, eu vou entender qual é o método que responde a minha pergunta de pesquisa. E aí, independente também dessas hierarquias colocadas aos tipos de revisão, né? Então, aí eu quero fazer uma revisão sistemática porque ela tem peso, eu vou se publicar uma revisão sistemática ou está na moda uma revisão sistemática dentro da academia e aí é o que eu quero fazer enquanto metodologia. Então, eu preciso partir da necessidade, né? Da pergunta para identificar qual é o melhor método. A questão do rigor metodológico ou daquele método enquanto um método produtor de evidências científicas, a gente vai trabalhar depois durante aquela metodologia que está sendo empregada, né? Então, a gente vai falar a tarde de revisões integrativas, que já é um tipo de síntese de conhecimento que é bastante polêmico ali, que as pessoas dizem que não conseguem publicar revisão integrativa. Então, como que eu faço com que esse tipo de síntese de conhecimento tenha um valor de publicação e tenha também um valor de relevância ali da informação que ela consegue sintetizar? Eu faço isso trazendo esse rigor metodológico, né? Então, todo esse rigor metodológico, ele parte das funções sistemáticas, por isso que elas têm aí, são o topo dessa hierarquia também. Então, a gente definiu a nossa pergunta de pesquisa e a partir dela vai definir o tipo de revisão. Esse segundo slide, ele fala exatamente de para quem essa informação é produzida, né? Então, um outro ponto importante aqui, além de definir aquela pergunta qual é o tipo de revisão que eu vou selecionar, é pensar quais são os usuários desse conhecimento aí. Então, a gente sempre precisa levar em consideração para aquela síntese de conhecimento quem são essas pessoas que vão usar essa informação posteriormente, quem consomem essa informação que está sendo sintetizada. E aí eu posso pensar em considerá-los, por exemplo, na elaboração da minha pergunta de pesquisa, existe essa recomendação para alguns tipos de síntese de conhecimento. Então, por exemplo, revisões rápidas, existe a orientação de que a gente convide ali, faz parte desse rigor metodológico, trazer o usuário do conhecimento para essa revisão da pergunta. Então, eu vou identificar a relevância, por exemplo, né? Eu vou identificar o impacto daquela pergunta de pesquisa para aquele grupo. E aí quem é esse usuário do conhecimento? Depende de quem é o grupo que a gente está trabalhando. Então, ele pode ser profissional de saúde, dependendo da sua pergunta, ele pode ser gestor, dependendo do que você está trabalhando, ou ele pode ser a população mesmo, o paciente, o grupo de pacientes. Então, eu identifico a relevância da pergunta de pesquisa e a aplicabilidade da pergunta de pesquisa a partir desse usuário de conhecimento. Então, eu envolvo ele no meu processo de elaboração aí. Ele é um validador da minha pergunta de pesquisa. Então, esse é um outro ponto importante também. E aí, trazendo uma introdução rápida do que é a medicina baseada em evidências, eu trouxe aqui esse diagnóstico. Então, nós temos lá o David Sackett, que é o pai da medicina baseada em evidências. Ele é um epidemiologista clínico. Era um epidemiologista clínico. E aí ele começa a trabalhar esse conceito de medicina baseada em evidências. Que é basicamente a correlação entre a melhor evidência disponível. Então, aqui a gente está pensando nas informações que estão publicadas. A gente pode pensar nas bases de dados, nos livros, nas revistas científicas. Então, toda essa massa de informação que está aí publicada para a gente conseguir acessar. Qual é a melhor evidência relacionada àquela minha pergunta de pesquisa? Mas, além dessa melhor evidência ali colocada, eu vou pensar na habilidade clínica do profissional. Ou seja, o julgamento clínico dele. Então, eu preciso considerar a experiência do profissional, a possibilidade dele analisar esse contexto. O raciocínio clínico dele. Então, não é simplesmente encontrar aquela informação e consumir aquela informação sem nenhum raciocínio por trás. Ele tem ali um julgamento clínico também. E aí eu preciso considerar essa habilidade desse profissional. E eu considero também os valores do meu paciente. Então, o que o meu paciente considera como algo que é bom para ele. Que é algo que ele quer ali para ele. Eu preciso considerar esses valores desse paciente. E isso é tido como essa medicina baseada em evidências. Então, a informação, essa melhor informação, e a gente vai falar dela à frente, ela não está isolada aí na nossa tomada de decisão em saúde. É preciso considerar os demais aspectos aqui. O meu próximo slide, ele tem o mesmo diagrama em que eu tenho a prática baseada em evidências centralizada no meu slide. Então, agora eu tenho uma evolução de uma medicina baseada em evidências para uma prática baseada em evidências. E isso é como o conceito evolui a partir do momento que ele começa a ser exposto a outras práticas profissionais. Então, eu trago a referência do JBI, que é um grupo da Universidade de Adelaide, na Austrália. Eles trabalham com revisões sistemáticas, meta-análises, revisões de escopo. E eles são especialmente qualificados em revisões de estudos qualitativos. Então, quando eu falo de medicina baseada em evidências, quando eu falo, por exemplo, do grupo Coopriga, eles começam, historicamente, trabalhando com evidências de estudos quantitativos. E aí, evolui a prática profissional se tem o entendimento de que estudos qualitativos também são produtores de evidências. E o ideal mesmo é que eu consiga considerar as evidências nos dois tipos de estudo. Então, o ideal é, até mesmo a gente não faz uma revisão sistemática considerando os dois tipos de estudo, mas na análise, que eu possa entender quais são as evidências qualitativas e quais são as evidências quantitativas para ter, sim, a melhor evidência disponível, a melhor tomada de decisão para aquele meu grupo de pacientes. Então, a gente tem esse grupo também trabalhando. Eles são enfermeiros, originalmente, é um grupo de enfermeiros que trabalha no JBI. E eles têm essas evidências que são mais voltadas para as demais categorias profissionais, não somente para a medicina. A Coopriga hoje também tem muito trabalho voltado para a multidisciplinaridade, para outras categorias profissionais. Mas estou falando aqui de como isso se desenvolve. Então, centralmente, eu tenho essa prática baseada em evidências, essa evolução que seria a medicina baseada em evidências. E eu gosto desse conceito porque, além de correlacionar a melhor evidência disponível, o julgamento ou a expertise do profissional de saúde e os valores do paciente, o diagrama do JBI, ele traz também um ponto importante, que é o contexto em que esse cuidado está sendo realizado. Ou seja, eu preciso analisar onde esse paciente está, por exemplo, ou onde eu, enquanto gestor ou enquanto profissional de saúde, estou fazendo essa minha prática profissional. Então, o exemplo mais clássico é, a literatura está dizendo que o melhor medicamento é o medicamento que não está disponível para a gente no Brasil. Então, esse é o medicamento mais eficaz para aquela determinada doença. Mas ele não está disponível aqui. Então, como eu faço? Como eu aplico essa prática? Como que eu tomo essa decisão se a melhor evidência não está disponível para mim? Isso também vai gerar uma necessidade de nível de evidência. Ou seja, eu preciso ter uma segunda opção que também seja eficaz. Lembrando que a gente nunca quer causar danos para os nossos pacientes, para os nossos grupos ainda. Mas eu preciso pensar em alternativas. E essa análise de contexto vai permitir que a gente tome essas alternativas. Questões culturais, questões religiosas. Então, eu consigo fazer toda essa análise e para mim é a melhor tomada de decisão aqui. Para que essa prática seja uma prática baseada em evidências. Tudo bem com relação a isso? Então, a gente nunca vai falar de evidências de uma forma isolada. Então, para mim é tudo muito novidade. Pode falar do básico mesmo, né? Então, eu não percebi a diferença entre o outro. Porque é tão pouco rápido. Aí é o contexto, né? É a primeira vez que eu estou com a pesquisa de bancada, né? Científicamente do sentido. Então, estou saindo do primeiro estratificação para chegar lá na sua remissão sistemática. Qual a diferença que para mim não ficou claro entre o slide era anterior e esse em relação a medicina e prática, né? É medicina baseada em evidências, prática baseada em evidências. Talvez seja uma pergunta muito legal para você, mas é realmente que eu não consigo perceber a diferença entre essas domenclaturas, né? A medicina baseada em evidências, ela está inicialmente voltada para a prática médica, do profissional médico. A prática baseada em evidências, ela cai na multidisciplinaridade. Então, eu vou pensar na enfermagem, na nutrição, na fisioterapia. Hoje, se a gente pensa na evolução da revisão sistemática, por exemplo, outras áreas das ciências sociais, por exemplo, elas pegam a metodologia do que é uma revisão sistemática ou do que é uma prática baseada em evidências para o direito, para a arquitetura, para a engenharia. Então, eles bebem dessa fonte o que era a medicina baseada em evidências. É um conceito prática, então é um conceito que não é o da medicina que deveria ser integrativa, né? Exatamente, né? Por isso que poderia ser a confusão. Para mim, a medicina teria que ser multidisciplinar. É, mas não é medicina enquanto campo, né? A área da saúde ou área médica, não é isso. É medicina enquanto profissional médico. Então, se eu vou pesquisar sobre diagnóstico, é o diagnóstico médico. O tratamento e o tratamento médico, né? O foco naquela categoria profissional específica. Tudo bem? Tudo bem. E a prática seria realmente a multidisciplinaridade? Isso. Não tem tudo que eu vou pesquisar enquanto evidência se dá no campo da multidisciplinaridade. Mas no sentido de que existem outras categorias profissionais que estão buscando que é evidência para o seu escopo de trabalho. Então, tem o enfermagem baseado em evidências, tem o fisioterapia baseado em evidências. E aí eu posso categorizar para cada uma delas, né? O princípio amplo é o princípio da prática baseado em evidências. Isso é o âmbito, tá? E aí, nesse caso de outras áreas, essas questões aí têm que ser adaptadas, né? Sei lá, na engenharia, né? Não vai ser o valor do paciente, talvez o valor do usuário, né? Sim. Comentários, deve ser dentro de cada área, deve ter... É, aí é uma evolução para eles fazerem, né? É mais um conceito, não o diagrama em si, mas quando eu estendo para ciências sociais, por exemplo, o que eles têm feito é entender essa questão de eu vou buscar a melhor informação disponível, eu vou avaliar o contexto, né? Eu não sei exatamente como eles elaboraram o diagrama deles, o que eles consideram como pontos essenciais. Mas é no sentido de, ao invés de fazer uma prática que ou é uma prática repetitiva, eu faço isso porque é isso que a gente entende como certo, eu vou buscar qual é a melhor resposta, né? Qual é a melhor evidência disponível para aquilo ali, tá? Então, saindo da área, se eu estava escutando um podcast ontem sobre as políticas de segurança, então falando como Salvador, né? A Bahia é o estado mais violento do Brasil hoje, o Rio de Janeiro é um estado extremamente violento, talvez se a Bahia é o primeiro, deve ser o segundo, estava mais violento, e eles estavam discutindo como são feitas as políticas de segurança pública. E aí o que vem na minha cabeça é, bom, quais são as ações, as estratégias que são mais eficientes, né? O que nós temos no país de evidências de estratégias eficientes? Eles discutiam muito no podcast a questão de, ah, esse tipo de partido protestista, ele tende a fazer estratégias que não são eficientes, os partidos tais já fizeram em quais estados estratégias que são eficientes, que estratégias são essas, né? Então, se nós temos evidências de quais são as estratégias mais eficazes, por que não aplicar as estratégias mais eficazes em nível nacional ou ali considerando o seu contexto, né? Aí eu consigo aplicar a mesma estratégia que foi em Belo Horizonte, em Salvador, por questões culturais, né? Ou por questões ali também ligadas à religião, pelo sintetismo que tem em Salvador, pela diferença que tem, então eu preciso fazer adaptações aqui. Mas qual é a melhor evidência? A melhor evidência é essa estratégia que foi implementada em Belo Horizonte, então até hoje a melhor evidência foi essa. Faz sentido agora? Eu só queria que você voltasse ao slide anterior, porque eu ouvi qual é o ciclo que eu perdi. Você perdeu a parte do contexto. Isso. Eu queria ter certeza que era isso, né? Porque a gente vem com esse vício do conceito, né? Medicina. Sim. Você supõe que deve ser gratuito e baseado no contexto. Sim. Não, mas de forma alguma, inclusive, né? Na maioria não é. Você ia perguntar também? Não, quando você falou da medicina baseada em evidência, você comentou outra importância hoje, que a gente já veio, da abordagem qualitativa. Sim. Porém, eu não posso trabalhar isso com a mesma revisão sistemática. E aí, como que isso é visto? A gente não está falando de integrativa, a gente está caminhando para a sistemática. Em que momento você... No momento da tomada de decisão. Então, eu posso ter uma revisão sistemática, né? Que aí vai estar voltada para os estudos quantitativos e eu tenho o resultado ao final. E eu tenho as revisões sistemáticas ou uma revisão de escopo que trata uma pergunta, ou é a mesma pergunta com enfoque qualitativo, né? Então, ela está dentro da mesma área e ela tem o resultado qualitativo. Então, na tomada de decisão, eu leio essa aqui, leio essa aqui, eu tomo a minha decisão a partir dessas duas melhores evidências, tá? Mas eu não incluo elas dentro da mesma revisão sistemática. Tá bom? Mas faz sentido. Sim, ela vai ter todo um processo distinto aqui, né? Mas é possível. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? Ficou claro mesmo? Senão eu volto a tentar explicar de uma outra forma, tá? Então, a gente vai olhar, assim, agora, quando a gente vai falar dos tipos de estudo de revisão de literatura, sobre essas possibilidades de produção de evidência, tá? E aí, sempre lembrando que, enquanto eu considerar isso uma prática, e aí é importante colocar que a prática, ela é algo que é ação, é algo que eu vou colocar no meu cotidiano, né? Então, eu posso pensar, enquanto pesquisador, enquanto acadêmico, que eu quero produzir evidências a partir de uma revisão sistemática. Mas isso, quando eu penso lá no usuário do conhecimento, por exemplo, eu preciso que isso tenha uma aplicabilidade para que, por exemplo, os meus profissionais de saúde incorporam isso na prática profissional deles, né? Então, pensar nisso como prática é pensar numa incorporação cotidiana mesmo, é entrar na rotina, na cultura do profissional de saúde, na cultura do gestor, né? E pode ser o gestor público, como eu acabei de exemplificar. Acho que um dos grandes problemas, inclusive, é que a gente fica sempre rodando atrás das mesmas questões, sem procurar quais são as melhores evidências, quais são as melhores soluções, né? Então, a gente faz coisas da nossa cabeça, o que alguém achou que vai ser a melhor informação. Então, é a superação aí dessa cultura que a gente tem buscando as melhores evidências. E aí, o que é isso? O que é uma melhor evidência em saúde? Aqui eu trouxe a pirâmide de evidências, então existe uma hierarquia, a gente vai falar de produção de revisão do escopo enquanto produtora de evidências, de revisão integrativa enquanto produtora de evidências, mas, de uma maneira geral, a única metodologia de síntese de conhecimento que consegue produzir evidências são as revisões sistemáticas e metanálise. Então, elas estão no topo da nossa pirâmide de evidências. E aqui tem que, para cada um desses estudos que estão aqui, então nós temos uma pirâmide, a nossa base são estudos de caso, histórias reais, opinião de especialistas, né? E eu vou pensar sempre, para cada uma dessas linhas, para cada um desses tipos de estudo, que eles foram feitos com rigor metodológico, que eles foram feitos sem viés, que eles foram feitos corretamente, tá? Eu não estou comparando aqui uma revisão sistemática mal feita com um estudo coorte muito bem feito, tá? Eu estou comparando aqui estudos sem viés, tá bom? Então, todos os nossos estudos aqui, eles foram muito bem realizados. Eu considero estudos de caso, histórias reais, opiniões de especialista na minha base, porque eu tenho um risco maior de viés. Ah, eu posso considerar que um grupo de profissionais, por exemplo, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ela reuniu um grupo de especialistas e eles vão colocar ali algumas diretrizes relacionadas a um determinado tratamento, por exemplo, né? Então, eles vão fazer ali alguma indicação do que deve ser o melhor tratamento ali no caso da Covid-19. Esses profissionais, eu preciso que eles também se baseiem nas melhores evidências para que essas diretrizes tenham valor. ainda assim, eu tenho a possibilidade de viés aqui nessa opinião de especialistas. Tem um estudo muito antigo, que é da década de 90, mas que é interessante, em que ele compara a busca em literatura científica entre um profissional especialista e um profissional não especialista. E o resultado é que o profissional não especialista, ele tende a fazer uma busca mais ampla na literatura para poder chegar ali ao resultado da pergunta que foi feita. O profissional especialista, ele tende a enviesar para aquela informação, para aquela decisão que ele já acha que era a mais relevante ali, ou a mais eficaz a priori. Então, ele faz uma busca que é menos ampla, ela é mais afunilada ali, ela é mais focada, e ele faz também esse desvio para que ele já considera como sendo a melhor resposta ou algo assim. Você sabe a referência desse problema? Eu posso encaminhar para você depois. Ah, pelo álbum de recuperação de informação, você não sabe nada. Interessante. É interessante. Então, é por isso que a gente considera aí que pode ter um viés. Então, eu tenho aqui a opinião dos especialistas como a base, as histórias reais também. Por que estudo de casos e histórias reais? Eu estou olhando para casos muito específicos, né? Eu não estou olhando para o todo aqui. Então, eu não posso considerar uma tomada de decisão que é para todo mundo a partir de um caso específico. Eu preciso fazer estudos mais amplos do que isso. Depois da nossa base, a gente tem o próximo nível da nossa pirâmide, que são estudos observacionais. Então, coorte, caso controle e transversais. Então, aqui eu não tenho também uma interferência nesses grupos. Eu vou observar ali como aquilo se dá no decorrer daquele tempo. Enfim, aqui eu tenho uma outra possibilidade de estudo. Acima, no próximo nível, nós temos os estudos experimentais. Então, aqui os ensaios clínicos randomizados que não têm resultados definitivos. E depois, na nossa pirâmide, os ensaios clínicos randomizados com resultados definitivos. Então, cada um desses níveis, eu vou aumentando aqui o meu nível de evidência, né? A minha possibilidade de gerar evidências. E no topo da minha pirâmide, eu vou ter as revisões sistemáticas e meta-análises de estudos experimentais. De ensaios clínicos randomizados que foram controlados aqui e avaliados criticamente. Os estudos observacionais e experimentais, tem algum N que se considera como um nível de evidência para cada uma fase dessa pirâmide? O que a gente faz para nível de evidência e grau de recomendação é avaliar individualmente, né? Então, quando a gente for estudar estudos experimentais ou estudos observacionais, você vai entender o que é um estudo coorte aí que pode ser considerado como nível de evidência alto, nível 1 de evidência. Mas aí eu tenho instrumentos que vão me ajudar a me orientar ali para identificar essas questões de quem é a população, qual foi a metodologia, como que o estudo foi realizado. Então, para nível de evidência, eu olho individualmente para cada um dos estudos. Quando eu penso em grau de recomendação ou grade, por exemplo, que é possível a gente utilizar para as revisões sistemáticas, eu olho em grupo de estudos. Então, eu nunca olho individualmente. Eu nunca vou usar o grade para poder avaliar um único estudo. Eu vou avaliar um grupo de evidências, eu vou avaliar um grupo de estudos ali, usando a metodologia do grade. Então, existem esses instrumentos, existem metodologias que fazem com que a gente consiga identificar se aquele estudo coorte tem um bom nível de evidência ou não. Mas, assim, dizer de uma forma genérica, esse número de população é o número ideal. Não, vai depender mesmo da metodologia que foi utilizada, como o estudo foi conduzido e várias outras questões. Tudo bem? Aqui, como a gente consegue intervir, a gente consegue manejar os grupos, selecionar quem são essas pessoas, a minha evidência vai aumentar também, porque eu consigo controlar essa pesquisa. Então, eu tenho um grau maior de evidência aqui. E quando eu olho para as revisões sistemáticas, é a possibilidade de reunir esses resultados, compará-los, e essa é a primeira informação importante, revisão sistemática é um estudo comparativo. E eu vou comparar esses estudos experimentais, por exemplo, e responder aquela mesma pergunta de pesquisa, para encontrar a melhor resposta. Então, quando eu falo das revisões sistemáticas, eu também crio uma segunda hierarquia. Nas pirâmides de evidências, elas são várias, tá? Tem pirâmide para software também, símbolos de conhecimento. Essa aqui é o nome que eu peguei do JBI, da referência ao JBI. E aqui a gente consegue identificar que eu consigo criar ainda outros níveis de evidência. Então, qual vai ser o meu nível máximo de evidência? Uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, tá? Qual que vai ser o meu nível 2 de evidência? Uma revisão sistemática de estudos quase experimentais. Nível 3 de evidência, revisão sistemática de coorte. E assim a gente vai criando aí os níveis de evidência. Então, não quer dizer que eu só tenha uma evidência. Aqui está aquela questão relacionada a como eu tomo a minha melhor decisão aí, se eu for analisar o contexto. Então, pode ser tanto que, ah, eu não tenho aquela intervenção, aquele medicamento, aquele tratamento, aquele método diagnóstico disponível para a minha realidade. Ou pode ser, ainda não existe uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, não foi feito, perdão, ensaios clínicos randomizados para esse tema específico aqui, por exemplo. Então, como que eu tomo a minha decisão se eu não tenho uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados? Eu vou buscar outros níveis de evidência aqui para tomar a minha decisão. Faz sentido, gente? Sim? Então, procurei na literatura, não encontrei, eu sigo procurando outros tipos de estudo aí, em que eu possa me basear. E a avaliação, como eu comentei, desses tipos de estudo, elas vão ser feitas aí, pode ser feita individualmente, pode ser feita em grupo também. Acho que amanhã a gente fala de grade, vai ter uma aula sobre grade aqui. Então, vamos lá. Aqui as etapas da prática baseada em evidências, e essa é uma forma de entender essa prática baseada em evidências como algo que é a ação, como eu comentei com vocês, que deve ser incorporada à prática profissional, mostrar como essas etapas, elas se assemelham muito às etapas da própria revisão sistemática de literatura. Então, eu começo fazendo uma questão, que aqui no caso da prática pode ser uma dúvida clínica, pode ser uma dúvida de gestão, pode ser relacionado a atividades educacionais dentro da escola de enfermagem, então como que eu faço melhor a tesão, como que eu faço o engajamento dos alunos. Então, a minha pergunta de pesquisa, ela pode estar relacionada a vários aspectos. Eu faço a minha pergunta de pesquisa, eu vou rastrear as melhores evidências naquelas bases de dados que estão relacionadas à minha pergunta de pesquisa, certo? Então, aqui eu posso pensar, no meu dia a dia, qual é a base de dados que eu domino, quais são as bases de dados que tem conteúdo mais geral, ou dependendo se for uma pergunta clínica, existe uma ferramenta de síntese de conhecimento para eu encontrar essa resposta mais rapidamente? Então, tem algumas possibilidades. Eu avalio criticamente as evidências, então aqui eu não falo especificamente de usar um instrumento, ou usar um software para avaliação das evidências, mas de ter a capacidade individual de, ao ler um artigo científico, avaliar esses pontos. Então, eu já pratiquei tanto essas questões relacionadas à população, à seleção dos participantes, cegamento, se tiver cegamento, que eu consigo fazer uma avaliação crítica na leitura do artigo. Eu não preciso fazer aquilo ali de uma forma acadêmica, usando um instrumento. Eu consigo ler um artigo e identificar, por exemplo, as vacunas de informação. Eles não descreveram a metodologia, como foi realizada, tem algumas inconsistências nesse artigo que eu preciso levar em consideração aqui, certo? Então, aqui a gente vai pensar nessa aplicabilidade clínica, nessa possibilidade de avaliar criticamente. Depois eu vou implementar os resultados e avaliar o desempenho desses resultados. Então, isso é algo que é sugerido para que a gente, enquanto profissional de saúde, saia da universidade, por exemplo, ou desenvolva sua habilidade de prática clínica no trabalho, sendo capaz de implementar isso aqui, desde as mínimas necessidades, até aquelas necessidades de implementações maiores. Do meu passo 1, do meu passo 3, são etapas que a gente considera na própria revisão sistemática de literatura. Então, a gente vai conversar agora sobre isso. Aqui é um exemplo rápido, então, de onde sai essa necessidade de fazer uma revisão sistemática de literatura. Nós temos os ensaios clínicos randomizados, os estudos experimentais que estavam lá anteriormente, como estudos que geram evidências sobre benefícios, benefícios e danos sobre uma determinada intervenção. Então, eu posso pensar nesse medicamento e aí eu vou fazer um ensaio clínico randomizado para entender se esse medicamento ele causa mais dano ou mais benefício para o meu paciente e aí se a gente vai tomar a decisão de utilizar esse medicamento ou não posteriormente. E a pergunta é, se existem vários ensaios que exploram essa mesma intervenção. Então, não, todos esses ensaios eles têm a mesma pergunta de pesquisa. Eles estão trabalhando com o mesmo medicamento, em grupos de pacientes são semelhantes ou são os mesmos grupos de pacientes, mas aí eles apresentam resultados que são diferentes. Um apresentou nenhum resultado, o outro resultado do medicamento foi excelente, no outro gerou ali alguns sintomas para os pacientes que eram desconfortáveis e isso também alertou os pesquisadores. Se eu tenho vários ensaios clínicos com esses resultados diferentes, como que eu tomo a minha decisão? Qual é a melhor evidência nesse caso? Eu escolho pelo autor? Ah, não, esse artigo aqui foi publicado pelo doutor Fulano de Harvard, isso deve ser importante, ele tem várias citações, né? Ele é uma pessoa importante, eu vou tomar minha decisão a partir desse critério que é o critério da importância. Esse segundo artigo foi publicado no Lancet, eles não iam publicar um artigo do Lancet que tem um problema metodológico, ou que não é, que não seria a melhor evidência aqui. Eu vou seguir esse artigo aqui. E esse terceiro eu li na revista científica que eu assino, eu médico, doutor aqui, eu sempre leio essa revista, né? Eu acompanho, eu recebo a newsletter, veio o artigo com essa nova evidência aqui, eu vou seguir essa, vou tomar essa decisão. Então, para evitar essas diferentes tomadas de decisões e com critérios que são arbitrários, então a gente não sabe exatamente qual decisão tomar, se eu tenho várias possibilidades, eu vou fazer o quê? Eu vou comparar esses estudos. E a partir da comparação desses estudos, eu vou identificar qual é a melhor evidência disponível. Entre o 1, 2 e 3, qual que apresentou ali a melhor evidência disponível. Pode falar. É, eu acho que uma questão também, pra gente pensar, né? Você deu um exemplo muito claro, né? Lancet, o autor, mas nem sempre é tão claro assim, né? Então, quer dizer, eu acho que cuidar, né? Prestar atenção na metodologia, se aquela metodologia é recondutiva ou não, é um parâmetro para identificar essa relevância. Sim, né? E com a evolução da ciência que a gente está indo para viver mais com a ciência aberta, a inclusão dos dados de pesquisa, da fonte que aquele pesquisador usou para chegar àquela confusão, aquele artigo, também eu acho que seria uma demonstração da relevância do trabalho. Numa leitura individual, né? Sim, de cada artigo. Isso, isso. Então, quando está disponível, sim, eu vou fazer a avaliação. Mas, ainda assim, eu posso ter essa diferença de resultado. Então, talvez todos eles tenham apresentado os dados, né? Eu não preciso necessariamente que todos esses estudos tenham aí algumas inconsistências. Eles podem estar ali, seguiram corretamente a metodologia, incluíram os dados, mas, ainda assim, eles têm resultados distintos. E aí, como que eu tomo a minha decisão? Eu tomo a minha decisão a partir da comparação do que foi realizado para poder identificar se esse resultado, qual desses resultados, eu vou considerar como uma melhor evidência. E aí, isso é feito a partir da revisão sistemática. Então, no processo de avaliação crítica da revisão sistemática, a gente também vai olhar para cada um desses pontos, para ver como essas informações foram compartilhadas, como isso foi colocado ali, como essa metodologia foi feita, né? Então, esse é um ponto importante aqui. Então, vamos lá. Para que esse trabalho seja feito, eu preciso de um rigor, né? Eu preciso seguir etapas que estão bem estabelecidas. Então, em geral, o que a gente faz com revisões sistemáticas é seguir metodologias que já estão aí, já foram desenvolvidas por alguns grupos. Então, por exemplo, o Cochrane é o mais conhecido, né? A gente fala, ah, revisões sistemáticas Cochrane, a gente dá uma credibilidade quando a revisão sistemática é Cochrane, porque é o grupo que faz isso, né? Trazendo esse rigor metodológico aí, e que já tem essa experiência de publicação, desenvolvimento de revisões sistemáticas. Temos também a MacMaster, temos a Universidade de Oxford, também o grupo de Oxford fazendo isso. E temos a JBI, que eu comentei com vocês, que está mais voltada no desenvolvimento de revisões de estudos qualitativos e também revisões de outras categorias profissionais, que não só a medicina, tá? Então, quando a gente for falar de revisão de escopo à tarde, a gente vai usar a metodologia do JBI. Aqui eu vou trazer informações tanto da Cochrane como do JBI para vocês, tá? Então, eu escolho qual é o grupo, porque isso vai ajudar no desenvolvimento do meu trabalho, né? Vou falar aqui alguns pontos importantes sobre como eu planejo essa revisão sistemática. E aí eu planejo esse trabalho sempre pensando nesse rigor metodológico, né? Então, eu parto de uma pergunta de pesquisa que é bem definida. As perguntas de revisões sistemáticas, elas são perguntas muito específicas. Cada um dos meus componentes, eles estão muito bem caracterizados. É por isso que, em geral, a gente usa o acrônimo PICO para poder elaborar uma revisão sistemática. O acrônimo PICO, ele é usado para revisões sistemáticas, para meta-análise ou questões que estão relacionadas a um contexto clínico ou quando a pergunta é clínica. E a ideia é que eu possa caracterizar muito bem quem é a minha população, o meu P, população, paciente, né? Ou doença também, posso pensar em várias possibilidades ali no P. Quem é a minha intervenção? Quem é o meu comparador? Intervenção ou exposição também, tá? Quem é o meu comparador? E aí eu olho esse comparador em relação à minha intervenção principal, né? Se existe uma alternativa de intervenção, por exemplo. Então, ah, eu tenho um medicamento e eu tenho um placebo, né? Eu tenho um medicamento e tenho um segundo medicamento. Tenho um comparador e tenho um desfecho. Para cada um desses componentes, eu vou descrevê-los muito bem. Porque se eu quero comparar, eu quero comparar em vários. Então, a minha população vai ser uma população muito bem definida. E os estudos que eu vou olhar depois, eles precisam refletir essa pergunta de pesquisa. Então, a pergunta de pesquisa bem definida vai ajudar, por exemplo, no levantamento de critérios de inclusão e exclusão. Ela reflete em todo o nosso trabalho. Ela vai ajudar também na seleção dos estudos posteriormente. Quando eu for pensar nos físicos, quando eu for pensar se tem um delimitador de tipo de estudo, Então, eu preciso fazer essa pergunta bem definida. E ela vai ser sempre muito bem focada. Revisões de escopo, revisões integrativas, podem ter perguntas mais amplas. Revisão sistemática tem perguntas muito bem focadas. O objetivo da revisão sistemática, eu vou encontrar aí os dados relevantes a partir de estudos primários que respondam a minha questão de pesquisa. Então, ponto importante, eu não faço revisão sistemática de revisões de outras sínteses de conhecimento. Eu só faço revisão sistemática de estudos primários. E eu vou pensar esses estudos primários, aqueles que então são ou mesmo tipo de estudo, ou que são semelhantes. Então, eu faço uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Eu não vou botar um coorte ali no meio. Não vou botar um estudo qualitativo ali no meio. Então, vão ser só estudos, ensaios clínicos randomizados, para que eu possa comparar essas metodologias, para que eu possa comparar esses resultados posteriormente, para que eu possa comparar esse nível populacional e assim por diante. Ela pode ser aplicada para descobrir novas evidências, para confirmar uma prática que já está sendo realizada. Então, talvez por algum motivo, a gente precise identificar se é necessário uma atualização, se essa é mesmo a melhor prática que eu preciso, que eu posso fazer ali para aquela determinada situação. Então, eu vou confirmar essa prática. Para os estudos de variação terapêutica, que foi o exemplo inicial que eu dei sobre o ensaio clínicos randomizado. Então, eu tenho ali vários resultados para uma mesma intervenção e eu preciso identificar essa variação terapêutica. Para investigar resultados conflitantes, para estudos de custo-benefício também, para identificar ali qual é o melhor custo-benefício que a gente tem para aquela determinada situação. Então, eu posso, por exemplo, identificar aí os estudos que estão relacionados a uma cobertura de feridas, falando de algo da prática de enfermagem. Então, nós temos várias possibilidades de cobertura de ferida para uma determinada ferida e eu quero identificar qual é a cobertura que tem melhor custo-benefício. E eu posso fazer uma revisão sistemática para identificar qual é essa cobertura com o melhor custo-benefício. Então, ela pode não ser a melhor no sentido de com melhor evidência ou com melhor efetividade, mas ela tem o melhor custo-benefício ali. E a gente pode fazer isso a partir de uma revisão sistemática também. E ela vai partir de métodos que são explícitos. Então, sobre reproduzir, como a professora falou anteriormente, a metodologia tem que ser reprodutível, a revisão sistemática tem isso como base. Então, a gente precisa descrever todas as etapas de uma forma transparente para que fique muito claro para os outros pesquisadores quais foram as etapas que foram seguidas aí. E aí a gente vai passar por essas etapas de avaliação, seleção dos estudos, avaliação crítica, todas as etapas que a gente vai conversar aqui. Então, esse é o porquê fazer uma revisão sistemática, qual seria o objetivo dessa revisão. E eu queria que vocês respondessem aqui para mim. Deixa eu ver se vai aparecer o QR Code. Ah, não vai. Vamos conversar aí para a gente. Qual o número mínimo de revisores necessários para desenvolver uma revisão sistemática? Quantos? Dois? Três? Três? Ah, sim. Quem dá mais? Então, tá. No mínimo dois, podem ser três, um, 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 um. Então, tanto para o JBI como para a COPE, o mínimo é de dois revisores. E são dois revisores ativos, dois revisores participantes. Então, dizer, ah, eu e a minha orientadora vamos fazer a revisão por pares. Mas aí o orientador, ele segue fazendo o papel de orientador. Ele vai ler, ele vai fazer a orientação dele, vai fazer as indicações, vai analisar as necessidades de correção. Isso não é uma revisão por pares. Na revisão por pares, existem etapas dentro desse trabalho que os dois terão que fazer. Então, esse orientador, ele precisa identificar se ele tem tempo, se ele tem disponibilidade para poder fazer todas essas etapas. que vão desde a estratégia da pergunta de pesquisa até definir quais são as estratégias de pesquisa, executar as estratégias de pesquisa. E aí são revisões independentes. Ou seja, eu faço aqui, ele faz ali no computador dele. Eu vou fazer a análise crítica dos 275 artigos, ele vai fazer a análise crítica dos 275 artigos. A partir, eventualmente, de estratégias diferentes também? As estratégias, o que a gente sugere é pilotar as estratégias. Então, a gente pode fazer isso junto. A parte das estratégias, vocês vão conversar ali de como vai ser feito. E aí vão executar. Então, tudo isso é pilotado antes. A gente criou a estratégia, eu piloto aqui nas bases de dados, ela pilota lá na estratégia de dados, nas bases de dados. E aí vocês identificam se vocês estão calibrados ali, naquela busca. Então, se vocês têm o mesmo entendimento dentro das bases de dados. É porque no caso do orientador, ele foi pilotado ajudando nessa parte piloto de alaboração. Mas se ele é o revisor por pares, ele vai ter que fazer todas as etapas. Ou você vai ter um pouco maior. Não como revisor por pares, mas como orientador ajudar na alaboração das estratégias. Ah, sim, isso sim. Mas aí já é um papel de orientador. Ele não entra como revisor por pares, por exemplo. Você pode dizer, eu posso ter mais pessoas na equipe, eu vou conversar agora sobre isso. Talvez você queira delimitar que a revisão por pares da pergunta de pesquisa foi feita, da estratégia de busca foi feita pelo fulano, que coincide ser o orientador da pessoa. Mas nas outras etapas, na etapa da busca, por exemplo, a gente vai fazer isso individualmente também. Boa, Ana. Os dois revisores podem discutir essa estratégia juntos, elaborar essa estratégia juntos. Que é essa parte de pilotar, no caso. Então, o que eu vou fazer aqui é... Tudo bem, a pergunta está definida. Ela foi feita ali ou em grupo ou em dupla, se a gente for pensar no número mínimo de duas pessoas. Para a estratégia de busca, ela vai ser definida em dupla. Então, a gente faz um trabalho em conjunto. E aí, a parte de pilotar, que é o individual, é exatamente calibrar como a gente vai fazer essa busca nas bases de dados. Então, pode ter ali uma... Vou testar em várias bases de dados para identificar que vocês têm o mesmo entendimento dos termos que estão sendo considerados, dos filtros que estão sendo considerados. E a ideia é comparar depois os resultados. Mas aí, dado que eu defini em conjunto a estratégia, eu entendo que vai ser a mesma. Cada um vai sentar na sua... É que tem várias bases de dados com estratégias diferentes. Então, a base que cada um vai buscar não serve... Não, ela pode diferir, mas você vai pilotar antes em conjunto. Para vocês identificarem que vocês têm o mesmo entendimento. É um exercício, gente. Que para mim, assim, uma vez que você definiu... Não, é que uma vez que você definiu a estratégia em conjunto, que para mim isso é a parte mais delicada, né, que vai definir o seu trabalho. Você definiu junto, você definiu quais são as bases que você vai utilizar. Na minha cabeça, isso vai gerar o mesmo resultado. Se você entrar dentro das mesmas bases. Mas a ideia é que você pilote isso antes no sentido de que... Ou base é base, para a gente identificar se aquela é a estratégia mesmo, se a gente está seguindo a mesma estratégia. Ah, o piloto é feito individualmente, é isso que você está falando aqui. Isso, é o exercício. Mas no momento, esse resultado, aí quando vocês vão... A partir do piloto, a gente define que bases, que estratégias, tal e tal. E a partir disso... O piloto é o exercício. Para entender que vocês estão calibrados naqueles sentidos. E aí depois, lógico, a criagem, o processo aí, o impenso e... Tudo bem? Tudo bom. Então, a gente vai ter esses dois revisores mínimos. E a ideia é que vocês convidem um terceiro revisor para quando eu tenha ali alguns conflitos. Ah, então, que conflitos são esses? Na parte da avaliação crítica, por exemplo, seleção dos artigos. Você selecionou um, enquanto o seu colega excluiu aquele. Então, é preciso que alguém, enfim, desempate aí essa questão. Então, o terceiro revisor, ele vai fazer a leitura dos artigos e ele vai definir. Não, esse é excluído ou esse é selecionado para o seu estudo, tá? Não adianta vocês dois discutindo ali e aí vocês chegam numa conclusão final. O ideal é que tenha um terceiro revisor. E aí o ponto principal das revisões sistemáticas é que elas requerem habilidades específicas, né? Então, eu posso pensar aqui, uma pessoa que é especialista do tema, então, talvez o meu orientador, ele não saiba fazer revisão sistemática de literatura. Ele ainda não fez nenhuma. Isso não é um problema, porque ele é especialista no tema. Ele entende daquele contexto, daquela pergunta de pesquisa, né? Tá tudo bem. Mas aí eu preciso de alguém que seja metodologista. Alguém que compreenda a fundo a metodologia de revisão sistemática ou de meta-análise. Eu também preciso, em muitos casos, de um estatístico. Mesmo que não seja uma meta-análise. Mesmo que seja uma revisão sistemática, que eu não vá fazer uma meta-análise. Porque na análise dos estudos, quando eu estou fazendo a avaliação dos estudos, a análise dos estudos, talvez eu precise desse estatístico para compreender aqueles resultados. No domínio de estatística, como é que eu vou compreender o que foi feito dentro do estudo, né? Então, ter uma estatística é importante para me mostrar. Mesmo que eu não vá precisar depois de cálculos, né? E tabelas e etc. Então, a estatística, ele pode ajudar a gente na interpretação também daqueles resultados. Tá? Se for só uma revisão sistemática. E, o que eu sempre recomendo, bibliotecários especialistas. Então, esse é um ponto extremamente importante. A gente sempre considera bibliotecários como aquela pessoa que a gente consulta, ou que vocês encaminham a pergunta de pesquisa, alguns termos. Ah, essas são essas cinco bases e é isso que a gente quer pesquisar. O ideal é que essa pessoa esteja dentro do projeto. Que ela participe, que ela esteja nas discussões, que ela entenda qual é a pergunta de pesquisa que vocês estão fazendo. Ele vai ajudar tanto na elaboração da estratégia. Então, ele pode ser ali um revisor por partes da elaboração da estratégia. Pode ser a pessoa também que vai buscar nas bases de dados ali. Uma das pessoas incluídas na busca de bases de dados. Então, a minha recomendação é sempre convidar o bibliotecário para fazer parte do processo, enquanto um pesquisador também. Né, gente? Eu sempre dou uma universidade em Minas Gerais, que uma das alunas veio fazer o treinamento de óbito comigo. Ela fala, ah, na biblioteca funciona assim. A gente tem um formulário do Google e a gente preenche lá tudo o que elas querem e encaminha pelo formulário. Tá, mas em que momento você conversa com a bibliotecária? Não, ela responde por e-mail. Então, o distanciamento é tão grande, né? Dentro da prática acadêmica, desse mundo da biblioteca com o mundo da pesquisa, que eu faço isso online, sem nem discutir ali o que eu realmente quero. Aí, o ideal é que eu traga esse profissional para as discussões da revisão e que ele seja aí um pesquisador também, né? É porque é uma questão importante do curso de biblioteconomia, né? Isso é que eu estou querendo me aprofundar. Isso não é estudado no curso de biblioteconomia, até onde eu tenho conhecimento. Na verdade, o bibliotecário especialista é aquele que trabalha, por exemplo, aqui, o pessoal que está na biblioteca de enfermagem, de instrução. Então, eles acabam com a prática aprendendo sobre isso pela necessidade, né? Mas, eu entendo que isso deveria ser uma disciplina, ou pelo menos uma disciplina educativa, dentro do curso de biblioteconomia. Porque isso vai ser usado, como você falou, em diversas áreas, não é só na saúde, né? E eles estão em vários espaços da saúde, né? Então, eu estou dentro de hospitais, eles estão na academia, enfim. Eu dou um treinamento de óbito, eu entrei na Walters em 2020. E aí, bom, com o advento da pandemia, a gente sabe muitos treinamentos online, eu fazia treinamentos em grupo individuais. E foi quando eu percebi que eles tinham muita dificuldade, em especial, então, para as bases de dados também, porque aí, por não conhecer como fazer aquela busca específica naquela base de dados específica da área da saúde, porque a saúde tem questões que são muito específicas, relacionadas a vocabulário, né? Aos filtros que são colocados, a esses tipos de estudos e etc. Então, coisas que seriam ali do contexto da biblioteconomia, mas também uma dificuldade de entender o contexto da saúde. E aí, se eu não entendo esse contexto, eu não vou entender aquela pergunta de pesquisa, e aí, como é que eu vou ajudar esse estudante que está ali, ou esse profissional que está ali, se eu estou perdido também dentro do contexto? E o que a gente fez agora, esse ano, foi em parceria com a Capes, foi lançado sexta-feira, e aí eu recomendo que vocês assistam na gravação, já que não conseguiram assistir a aula de abertura, mas a gente montou um curso, que é de introdução à prática baseada em evidências para profissionais de informação. Então, teve... É online. Ele é online, mas ele já teve processo seletivo, ano que vem vai ter de novo, vai ter outro, foi um sucesso mesmo, a gente está bem feliz com ele, eu espero que as aulas também sejam, que o resultado seja bom também. Mas isso é importante para todo mundo, é importante para a saúde, é importante para a ciência da informação, quer fazer esse... Oi? Eu vou mandar para vocês depois, porque como vocês assinaram a lista de presença, eu fico com os contatos, aí eu mando para todo mundo. Eu dou depois a lista de presença. Mas aí, a ideia é exatamente essa, né? Trazer eles para esse contexto da saúde, para que eles possam aprender o que perguntar. Hoje, o que eu tenho na cabeça, quando eu penso nesse curso, é permitir que um profissional de informação, ele saiba o que perguntar para o grupo. Porque foi o que eu aprendi a fazer trabalhando com os dois grupos. Eu também não sou da ciência da informação, eu sou enfermeira, e quando chegam os estudantes, os docentes, sei lá, os profissionais, eu sempre perguntar para eles. Então, é isso que eles precisam aprender. Se eles entendem o contexto, eles vão entender o que está faltando, ou que outra informação é essa que eles precisam perguntar para incluir naquela estratégia de busca. E aí, a gente começou agora, e a ideia é essa. Então, a gente espera que seja bastante interessante aí, tá bom? E a aula, porque eu ia falar na verdade da aula de abertura, foi feita pela Camila Bell, que é uma bibliotecária do Inca. Ela é daqui do Rio. Ela dá aula na UERJ, na UFNJ? Não sei se ela dá aula, turma. Não dá aula, não? E ela falou sobre o papel do bibliotecário na pesquisa em saúde. Foi muito legal, assim. Ainda mais para a gente, a minha chave nem da área da saúde, não é? A gente ficou encantado com as várias possibilidades que a gente nem sabia que poderiam ser feitas, né? E o mais legal é que ela traz exemplos que são feitos no Brasil. Então, o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital do Amor, ele tem um bibliotecário que participa de uma onda clínica. Ele tem um bibliotecário que forma residentes, né? Que faz discussão de caso clínico com residentes. Então, ele não sai da área dele, né? Ele não sai do escopo ali de atividade dele. Não é um... Ele não está invadindo o espaço de outras áreas funcionais. Pelo contrário, ele vem para somar, para agregar. É bem legal. A aula interdutória está disponível, né? Está, está sim. O consultor vai estar disponível? Não, isso é por seleção. A gente selecionou profissionais de instituições... Os critérios eram, né? Então, profissionais de instituições vinculadas ao portal de periódicos da CAPS, ou que tenham acesso ao portal de periódicos da CAPS, que estejam ou em instituições de saúde ou em bibliotecas setoriais da área da saúde. E o último critério foi regionalização, né? Então, tem profissionais de todas as regiões do Brasil. A gente só abriu o Sudeste, tem mais, porque aí faltou no Norte, no Nordeste, não conseguiu completar todas. A gente pegou mais gente no Sudeste que tinha mais inscritos. Mas vai ser também bem... Está bem interessante, assim. O grupo está bem bacana. Mas tem docente de biblioteca com o Guia também. Não, mas é... Pode ser. A gente está sempre na economia, não necessariamente sou bibliotecada. Sim. A gente pode conversar aí depois. Eu estou sempre interessada. A gente já estava falando com a Regina hoje sobre... Porque uma crítica que chegou para a gente é poxa, a gente está em um hospital público, a gente é bibliotecada de hospital público, mas a gente não tem acesso ao portal de periódicos da CAPS, a gente não pode se inscrever. Então, para o ano que vem, esse é um critério que a gente já está pensando, a Regina me deu uma ideia super boa aqui, de como fazer isso. Mas a gente pode pensar nesse outro grupo também, que são os docentes. Que aí tem um impacto ainda maior. Vocês viram multiplicadores, já resolvem o meu problema. Essa é a ideia. Então, eu vou pensar nesse grupo aqui. E aí, o outro ponto é que ele requer um comprometimento. Então, eu tenho uma estimativa, eu fiz um curso de revisão sistemática da COPE, um workshop de revisão sistemática da COPE no começo do ano, e eu perguntei, tá, quanto tempo demora aí para a gente fazer uma revisão sistemática? E eles falaram essa estimativa de dois a três anos. Entre a publicação do protocolo, que a gente já vai falar da necessidade de publicação do protocolo, até a publicação da revisão sistemática completa. Então, entendam o comprometimento que isso tem, a dedicação que isso tem. Se você olha na própria COPE, em GBI, eles falam aí de um a três anos. Então, isso vai depender muito da quantidade de artigos que retornaram ali da sua busca, mas a grande maioria vai levar um tempo bastante extenso para ser concluído. E existe uma outra necessidade que eles brincam que é um casamento com a revisão sistemática, que é essa necessidade de atualização da revisão sistemática a cada dois anos. Então, a cada dois anos, eles precisam fazer o processo de novo, da busca nas bases de dados, né? Então, por isso que ela precisa ser reprodutiva. A cada dois anos, eu vou seguir aquela mesma etapa para identificar se existe uma nova atualização ou não. Ou para... A cada dois anos, eu vou seguir o processo de novo.